Eu acho que o Baiano tá trolando. O Baiano tá de brincadeira. Cadê o povo, Dogolinho? Tô triste. Ontem a gente tentou puxar a lojinha durante 5 horas, não deu. Vou mostrar uma coisa que vai te deixar feliz, mano. Pode, me mostra aí, pelo amor de Deus. Vou tirar minha capa de dog, beleza? Fechou. Toca no meu cinto. Então, calma, calma. Mais uma vez, mas não pode, ninguém pode saber, viu? Caralho, Dogolinho é o francês. Ai, caralho, toma ali. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Falta uma coisa em mim, Dogolinho. Falta meu cordão, que eu não consigo comprar de ninguém. Você não consegue comprar? Não consigo, tô me cobrando 100 mil, não vou pagar 100 mil no cordão. Para agora, eu não consigo comprar. Falta meu cordão.